Música Tudo pode passar Meu amor jamais me deixará Sempre a desistir Meu amor preparado pra mim Preparado pra mim Música A ti eu vou clamar Tudo bem em ti Tudo está em ti Te vou caminhar Não entre a direção Só a mim irá Tudo pode passar Seu amor jamais me deixará Sempre a desistir Todo amanhã Preparado pra mim Preparado pra mim Preparado pra mim Eu me venho Eu me venho A desistir Cristo Eu me venho Eu me venho Eu me venho Eu me venho O que é o Senhor? Jesus, deixe a mim, Jesus, deixe a mim. 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 Jesus, deixe a mim.